A Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma grande apreensão de cocaína em Rondonópolis. A droga era transportada num fundo falso da cama do motorista de uma carreta. Robson Moraes, o que aconteceu? Dê os detalhes. Mais uma grande apreensão de drogas no posto 201 da Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis. Nas embalagens em amarelo, quase 62 quilos de cloridrato de cocaína. Nas embalagens de cor marrom, mais de 139 quilos de pasta base. Toda a droga estava escondida na cabine deste caminhão, embaixo da cama do motorista. Mais um que tentou passar pela vigilância policial. Mais um prejuízo para o pessoal do tráfico. Essa foi mais uma abordagem de rotina que diariamente a nossa equipe está efetuando aqui em frente ao posto. E foi de acordo com as informações do motorista, houve inconsistência nas suas respostas. E verificando no interior do veículo foi encontrada essa grande quantidade de entorpecentes. Na abordagem de rotina, as informações desencontradas e o nervosismo característico do motorista em situação criminosa. Aos policiais, o motorista do caminhão não disse o quanto receberia para fazer o transporte desta droga. Contou apenas que pegou o caminhão com o entorpecente já escondido na capital Cuiabá. A ideia era transportar toda esta pasta base e cocaína para o estado de São Paulo. Nós iremos encaminhá-los à Polícia Judiciária Civil ou à Polícia Federal. De acordo com a localidade que ele pegou e com aquilo que ele disser para falar para a gente, a gente vai encaminhar para uma dessas instituições. Já que condicione o iPad é um parquecedor, se vira que Ja Eu Ja Obrigado.